Oi gente, hoje é Natal, vou mostrar pra vocês como que é um brunch tradicional de Natal aqui no Canadá. Bom, o primeiro é o que a gente come aqui de brunch, né? Brunch é uma mistura de horário entre o café da manhã e o almoço. Esse é o que eu pedi mais cedo, eu pedi 10h30, geralmente eles abrem às 9h até meio-dia. Bom, aqui a gente tem as batatinhas, ovos, aqui embaixo é o pão e tem o que a gente pede aqui é o salsage. Pode ser linguiça, pode ser salsicha, pode ser... não, geralmente é linguiça, ou presunto, ou bacon. Eu pedi... esse aqui é... o que eu pedi aqui? Vou pedir o... essa é o salsicha, é a linguiça. Então, esse é um prato, aí vem acompanhada desse molho holandês pra gente jogar por cima e as frutas. Também tem o chocolate quente que é tradicional. Outra coisa que eu pedi que é tradicional são as french toast. Esse aqui é de pêssego. É como se fosse uma rabanada aí no Brasil, mas o pão é diferente. O processo é o mesmo, ela é frita. Aqui em cima tem o pêssego e vem o chantilly pra colocar por cima. Aqui é o milkshake. Sim, o pessoal toma milkshake de manhã também. É que eu uso acompanhamento, que geralmente tem a manteiga, o whipped cream, que é o chantilly. Café de manteiga e o suco de laranja. E eu coloquei também o panetone. Esse aqui tá vendendo muito panetone. Mas pra mim é tradicional, eu coloquei. E o... Esse aqui é creme de avelã. Gente, eu vou mostrar pra vocês hoje como que é uma ceia tradicional aqui no Canadá, né? Com os alimentos, né? Que a gente consome aqui. É muito mais simples do que no Brasil, então. A gente tem o peru aqui. Com esse molho gravy, que é o molho do próprio peru. Couve de bruxelas. Ela tá... Essa aqui, acho que ela tá só tostada. Gurê de batata. E esse aqui é o estufa, que é tipo de um pudim de pão salgado. Aí também a gente tem o vinho, que aqui na região que a gente tá, ele é... A produção de vinho aqui é bem famosa, tá? Na sobremesa. Esse bolo, é... Eu comprei num restaurante, eles só fazem essa época do ano. É um bolo de especiarias. Aí por cima vai... É... Pêra. Aí por cima da pêra... Vai o... O salto de caramelo. E por cima do crumble... Vai o sorvete de creme. Bom gente, vou falar sobre a ceia de ano novo aqui no Canadá. É um pouquinho diferente da ceia de Natal. Tem mais ingredientes. Mais sofisticados também, né? Bom, vamos começar aqui. Na entrada a gente tem... Esse... Bolinho de caranguejo e vieira. Com limão. E acompanha esse aioli aqui. De... De... Deve ver quem é. Ah, de endro. Endro é parecido com erva doce, né? Só que é um pouquinho mais fresco. Aí a segunda entrada aqui... É... Essa salada com endílias. Alface, maçã crocante, bacon. Torcinho, erva na torrada. Com vinagrete de cílio de maçã. Aí o prato principal é o bife Wellington. Que é um bife... É... Envolvido com massa folhada e assado. Acompanha esse molho madeira. Tem o... O acompanhamento. Que é... Batata truflada. Cenoura. E ervilha com manteiga de estragão. E sobremesa. É... Parece um pudim de caramelo. Chamando creme de caramelo. Oce de chocolate. E... O tiramissu individual. O tiramissu é o que fiz. Vamos ver se é a receita do... Nos próximos... Vídeo. Bom. Então aqui é a visão geral da mesa. Obrigada a quem acompanhou o canal esse ano. É... Feliz novo pra vocês. Obrigada. Obrigada.